Saiba que você vai realizar aquela viagem tão sonhada ao lado dessa pessoa aqui Será que é uma pessoa especial? Vamos ver que energia é essa Vem com a gente, respira fundo, sem mais delongas Você está no Clarividência Online Uma viagem tão sonhada ao lado dessa pessoa que tem letra inicial Vamos juntos Autorizo o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Vamos lá? Uma viagem tão sonhada ao lado de alguém especial Eita! Eu vejo gente que se libertou para exatamente ganhar asas E vocês estão certas Eu vejo pessoas que estavam vivendo relações Ou parcerias que já estavam tediosas Estavam tediosas, né? Você já se encontrava entediada E precisava respirar esses novos ares Buscar essa nova experiência Então, tanto numa relação amorosa como de trabalho Eu vejo aqui uma energia de fim Mas fim porque já não mais lhe trazia motivação A borboleta, né? Antes de ser borboleta Ela é uma lagarta E ela passa por todo um processo de transformação Até romper o casulo, ganhar asas e voar Não é? Então eu vejo aqui pessoas rompendo um casulo E também não necessariamente por tédio Pode ser aquele casulo rompido pela conclusão positiva de um curso Você sai da faculdade, você sai do curso E aí decide, agora eu vou fazer a viagem Pode ser que para fazer um concurso em uma cidade Entregar currículo Ou apenas para descansar Mas é ganhar asas Em consequência desse novo ciclo que se inicia Tem algo que fica para trás Essa viagem traz consigo algo que fica para trás Tá? Realmente é a liberdade É a lua de mel consigo mesma Tá? É a lua de mel consigo mesma Deixa eu te falar uma coisa Você pode Você não sai daqui com essa pessoa ao lado Tá? A energia que eu vejo aqui é que você não sai daqui Para essa viagem com alguém especial do seu lado Você conhece ou encontra essa pessoa lá Pode ser que conhece Vai conhecer lá Ou ela já estará lá no seu aguardo Vocês não saem um do ladinho do outro No avião, no ônibus, na estrada Não Tá? A pessoa já estará lá Ou vocês se conhecerão lá Mas é uma viagem sonhada pela tua liberdade conquistada Conhecimento é liberdade Também Não se esqueça disso Tá? Me fala, sim, muito forte Sobre boas notícias Os desejos sendo saciados A busca por essa felicidade E assim obtendo sucesso Nessa sua vida social e profissional Que se reinicia Né? Coloquemos assim A insatisfação A frustração Fica pra trás E tem entrada financeira Tem um rendimento entrando Que vai te dar aí possibilidades a mais Ok? É preciso renovar É preciso sim entender Da onde a gente veio Pra ter a certeza De pra onde a gente irá Você fará visita agradável A alguém Nessa viagem também Você vai reencontrar alguém aí Além dessa pessoa especial Mas sabe? De reencontrar e ver que se está Num momento realmente de evolução Pois haverá esse entendimento da sua parte A vida é feita de escolhas E está na hora, sim, dessa sua escolha Ser com você em primeiro lugar Coloca nos comentários Pois a palavra tem muito poder Decreta A cada dia minha vida se enche de oportunidades prósperas A cada dia minha vida se enche de oportunidades prósperas A cada dia a minha vida se enche de oportunidades prósperas Vamos lá Vamos continuar essa energia É, tem conhecimento envolvido Pode ser exatamente pra ir fazer um concurso Pra ir fazer uma prova Pra ir fazer uma entrevista Ou fazer um network E a pessoa já estará lá Ou você vai conhecer lá É muito forte E aí, meu amigo e minha amiga A aliança é de prosperidade É de união É de parceria Então, faça o momento valer a pena Todo momento é especial E seja grato E seja grato pelo momento do aqui e o agora A gratidão é o combustível da vida Por menor que seja, seja garato Por aquilo que você tem no aqui e o agora E se você tem a oportunidade E a possibilidade de ir além Faça E seja grato Porque é a resposta de Deus Para as suas atitudes Para as suas ações Se você é capaz de sonhar Você é capaz de realizar Então não desacredite do teu poder De materialização E não deixe que ninguém faça você Desacreditar desse seu poder De materialização Tá bom? Os ciclos negativos Para o passado E que se tornam aprendizado Mas agora é pra cima Ir além Mais forte Porque você pode Decreta nos comentários O universo conspira para trazer relações genuínas para a minha vida O universo conspira para trazer relações genuínas para a minha vida Letra dessa pessoa que vai estar lá Dessa viagem especial Nós temos um Pode ser sigla, tá? Temos um U Z F I P É um divisor de águas na sua vida Essa viagem Com toda certeza Tá bom? Acredita, meu amigo e minha amiga Acredite P Y O K H E J Meus amigos e amigas Agradeço sua presença Agradeço seu like A gente se encontra diariamente Aqui no Claro Evidência Online Mas antes de você ir Tem uma mensagem especial do Baú Cigano pra vocês Ó Olha, você tem um grande objetivo em seus negócios Perfume seu local de trabalho com incenso de canela E não tardará a sua realização Não tem incenso de canela Não tem incenso de canela Pega um pau de canela Coloca numa água quente Deixa esse cheirinho aí Exalar no seu ambiente Tá bom? Assopra a canela Faça aí que a espiritualidade Ela não vem pra atrapalhar não Tem propostas e convite Chegando rapidamente pra você também Vindo de algum homem Alguém do gênero masculino Que vai aquecer seu coração E ele também tem uma dessas letras aqui Dito isso Até logo Te encontro já já Novamente E uma nova tiragem Aqui No Claro Evidência Online Até já Até logo Tchau